Oi! Agora sim! Que burro! Oi! Agora... As maiores estribulias da Twitch Você só vê aqui Na NGF... Sem lim... Ah, eu tava ligando... Eu pensei que eu tinha mutado o microfone, eu não tinha mutado o microfone E eu tava desmutando outra coisa que não era o microfone Enchim, burro demais Ai, que burro, Dadaru, pra ele! Hum... Ai, ai... Vamos lá... Cadê? Onde é que tá? Tchê, tchê, tchê... Assim... E... Vamos lá... Boa noite! Agora sim, novamente... De novo... Boa noite, senhoras e senhores! Fala nerds, geeks e freaks de todo o Brasil! Finalmente a live de 24 horas, galera! Bem-vindo, Bob... Bobé Campos! Bárbara Noronha! Lucasso, meu caro! Sejam todos bem-vindos à nossa live de 24 horas! Cara, é... Eu queria fazer, na verdade, a fusão... Né? Do... Do Kiko e do Chaves, né? Mas... Eu não sei porque que eu não fiz! Pode ser que durante a live eu faça, né? Tô com o chapéu do Kiko aqui... Os figurinos estão todos aqui... Durante a live eu vou trocando de skins! Do Kiko e do Chaves! E da Chiquinha também! Só que a da Chiquinha não tá aqui! O... Chaco? Ou Kivis! Noel Gamer! Bem-vindo, meu caro! Finalmente a live de 24 horas, Noel! Tem Discord da NGF? Sim! NGF na Twitch? Tem sim! Cadê? Né? NGF... Pou! Tá aí, ó! Duas vezes aí pra eu te... Hahahaha! Então... Vamos... Começar! Essa versão... Traduzida... Perfeitinha! Eu espero... Eu espero... Que não aconteça igual... A versão traduzida do... Metroid Fusion que eu tava fazendo a live... E... Quando eu tava no final do jogo... Deu pau! A ROM travou! Não funcionou mais porra nenhuma! Eu tive que jogar o jogo todo de novo! Esse aqui é um jogo antigo meu! Eu não vou jogá-lo! Vamos... De novo jogo! É a... O jogo do... Do meu DS! Do meu 3DS! Que tá aí! É... Ativo! Negócio parado não! Deixa eu ver... Que nome eu coloco nele! Hum... Hum... Pois é! Não sei como! Hahahaha! Eu tinha uma... Uma coisa em mente, mas... Eu tava pensando nisso, mas acabei esquecendo... Tudo... Que eu não anotei! Ah! Esqueci tudo! Deixa eu ver... Hum... Chaco? Hahahaha! Hahahaha! Boa ideia! Hahahaha! Fazer o que? Vamos lá! De nome que saco! Tá aí, durante a live eu... Dei uma pausa... Em algum momento... E hoje é botando... Botando Chan! No... Que diabo! saco papai papai pode crer pena que não dá pra botar seu burro vai ser interessante também saco chaco bom dia chaco vamos seu preguiçoso acorde ah como é bom ouvir o som ouvir o sino line pela manhã você estava tão excitado com a feira do milênio que nem dormiu direito não é filho mas que moleza é essa agora chaco não vou te chamar mais que chaco mas que chaco até que enfim aliás aquela sua amiga você sabe aquela inventora me esqueci do nome dela vamos lá deixa eu ver isso aqui vai ser em homenagem a uma inscrita do canal pronto não se esqueça que ela convidou para para ver sua nova invenção mas pode ir mas vê se volta antes do jantar ele vai voltar sim com certeza o clássico de todo rpg acordado personagem principal acordar começa o jogo acordando acorde ou já iria se esquecendo da sua mesada que divirta-se na feira e claro pegar uma grana receber uma grana da mãe hihihihihihihihihihihihihihi Esta é a feira do milenio, entre e divirta-se. Esta é a praça Line, dizem que o sinaline traz felicidade para quem ouvi-los toar. Aperte o botão A no gongo para jogar, calcule a distância correta e aperte A novamente. Impressionante, vou colocar um ponto de prata no seu cartão. Este reino sofreu muito na guerra contra magos há 400 anos atrás, ainda bem que ela acabou. Cara, que maneiro, ganhamos a guerra contra um tal magro da Idade Média, legal. O ferreiro Melchior, você quer comprar algo de mim? Sim? Sim? Vamos ver o que tem para o Melchior tem para vender para a gente. Não tem dinheiro para isso não, você é maluco. Eu moro no continente leste, venha me visitar quando puder. A corrida já começou! A corrida já começou! A corrida já começou! Música 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 A Não, não, onde ele foi parar? Ah, meu pingente, muito obrigada Ele tem um grande valor sentimental para mim Poderia me devolver? Você mora nessa cidade? É que eu não sou daqui, sabe? Vim para ver o festival, mas estou meio perdida Hã? Eu posso chegar com você? Obrigada, você é muito gentil Não, o pingente foi lá Ah, o meu nome é... Fica esse M aí mesmo Esse nome aqui é fácil Pronto Homenagem a Rubel Abor Miri E o seu? Chaco Chaco? Que nome bonito, pretendo conhecê-lo Agora vamos passear Eu tenho feiras E aí, você sabe da última? Só entre nós Eu fiquei sabendo Que o rei está furioso com uma filha Dizem que ela anda aprontando cada uma Daí é pouco aparece Aí achando Você está chamando É, exatamente Depois que ela diz O que faz? Você nunca derrubou uma bolacha na sala de aula? Quando cai no chão Parteiro Ela pode ir para qualquer lugar Lá do outro lado É No clássico mesmo Bolacha Ela cai e sai Vai rolando até E aí Até dar os 3 segundos do germe Impregnar na barata Caraca Na bolacha Esse chão está fechado A gente já não acabaram de botar Não é, micamado Logo eu vou comer o meu almoço Cante de botinha Bem-vinda Hum Tem gosto de galinha Putz Comi o lanche do maluco Vai dar uma merda depois Siga em frente Para enfrentar o robô experimental da baba Você ganhará ponta de prata se vencê-lo Só tu conhece? Tu acha? Me amarrava do Mr. Bogus Eu adorava Aquele desenho Tu é doido? Mas não lembro mais de quase nada Porque muito tempo que eu não paro assim Para revisitar Eu me chamo gato Sou apretor de lata Vença a mim agora Ganho 15 pontos de prata Vamos lá Vamos lá Enquanto esse meu lanche vai esfriando Eu assisti a Mr. Bogus Estou ficando parado aqui Estou apanhando Acaba com ele Miri Ah, não consegui Você ganhou Eu perdi Ganhou 15 pontos de prata Pegue aí Conoyarou Bacallarou Esse robo gato Não dá não Tá pronta A parada ali Ah, a menina que perdeu Ah, a competição de chope É o concurso de soda Aperte o botão A Rapidamente Beba o máximo que puder Preparar Ya Só cinco Preciso treinar mais É, o Killer Bee Esse mesmo O que importa é competir Não é, Chaco O gatinho dela está aqui O gatinho dela está aqui De lado De lado De frente Sei lá Não dava pra perceber Que era um gato De frente Quando ele estava parado ali Do jeito que ele estava parado ali Não dava Eu não entendia Que era um gato Aí depois De um tempo que eu Não dava isso aqui Olha agora Caraca É o gato da menina Aí, ó Oh, você achou meu gato Obrigada Chaco, você é tão doce Eu não lembro o que tem pra cá Eu adoro danças pré-históricas Ritmo jurássico Ritmo jurássico Vamos, dance Para dançar Os botões X, Y, L e R Ah, batendo no traseiro Ela disse que perdeu o gato E eu fiquei lá Tentando vencer o robô gigante Já viu? Caraca Essa garota Velho Mais alguém Ah, tá E o pingente dela Que já resolvi isso Hum, eu troco Obrigado Eu quis dizer Que aquele cara ali Paga muito bem Por raridades Como o Amazon Knight Incente Um corredor de aço Vai tentar alguma coisa Essa é a famosa tenda dos horrores Gaste seus pontos de prata aqui Você possui seis pontos de prata Quantos pontos de prata você quer apostar? Hum, eu só tenho seis Eu só tenho seis O show da baba Já vai começar O que foi? O que foi? Só tenho um problema Só tenho um problema Eu não tô conseguindo a ver Ah, tá Não, tá Não, não comeu Não, não comeu Não, não comeu Trai um guardanapo pra mim Trai um guardanapo pra mim Trai um guardanapo pra mim E eu vou te dar minha mão E eu vou te dar minha mão Eu tô mei logo isso aqui Gente, rapidinho Eu tô agoniado Isso aqui A sanduíche olhando pra mim A sanduíche olhando pra mim A sanduíche olhando pra mim Olha, Chaves Eu tenho ele no sanduíche Se não te dou Não é um churros da dona Florinda Mas é muito bom E é claro Um copinho de suco de tamarindo Estraga a minha ilusão Muito obrigado Você quer? Você quer? Você vai me dar? Eu quero Não te dou Vai comprar Alguma coisa? Eu vou te dar minha ilusão Eu vou te dar minha ilusão Eu vou te dar minha ilusão Desculpa, é que o meu lanche chegou No final da contagem regressiva É na hora do remédio do cachorro Do nosso massacote Nossa massacote que massacou tudo hoje Fidedigno, bem-vindo Edu Caldeirão Obrigado pelo follower do Caldeirão Cheguei aqui, abri o negócio Quando eu tava fora E aí meu irmão Edu Caldeirão também faz live E ele está ao vivo neste momento Com umas músicas aqui Então quem ainda não segue Edu Caldeirão Eu apertei no negócio E agora eu não quero sumir Ah, sumi? Não, sumiu E agora eu não tô conseguindo ler o chat Porque eu não tô sumindo aqui A barra de informações Do Caldeirão Deixa eu terminar de comer logo aqui Eu tô agonhado com isso Vamos lá Hum Hum Obrigado. Enquanto isso, você quem é? Obrigado. Obrigado. Finalmente, terminei. Obrigado. Finalmente. Primeira vez que ele aparece, né, Cat de Botinha? Finalmente. Ufa! Ah, quer comprar um doce? Vamos lá, então. Ah, não. É a segunda vez. Ele apareceu uma outra vez, eu acho. Faz tempo também. Ah, não. Ah, não. Verdade. Cadê? Dory Leib? Deu uma sumida. Até o João sumiu do Dory Leib Jr. Ah, pode crer. Ah, pode crer. Então vamos lá, agora sim. Ah, pode crer. 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 Cê vai me ajudar, né. Parece divertido. Vou ficar assistindo e você testar. É só subir na cápsula da esquerda. Todos os sistemas ligados. Não tem a transferência de energia. Oh, inacreditável. E aí, como foi? Você quer ir de novo? Sim, funcionou. Acabaram de ver o melhor em tecnologia, senhoras e senhores. Deu o remédio? Conseguiu? Dei na moção. Que demais. Opa. Que demais. Eu também quero ir. Ei, Chaco, quem é a sua amiguinha? Que tal, Chaco? Acho que eu consigo? Senhoras e senhores, vejam como esta linda jovem caminha sem medo para a máquina. Não vá embora, Chaco. Você quer mesmo fazer isso? Ainda há tempo de desistir. Nem vem, tio. Pode apertar o botão. Bom, se é assim, pessoal, vamos saudá-la com muitas palmas quando ela reaparecer. Todos os sistemas ligados. Iniciar a transferência de energia. E foi então que a merda aconteceu. Onde o pingente está? É? É? Fala onde ela está Já acabou pessoal Vamos circulando Baba o que aconteceu Onde ela foi parar O jeito que ela desapareceu Não pode ter sido teleporte Talvez o pingente dela tenha afetado O campo dimensional O que faremos agora Essa garota é familiar Eu sei Eu sei que já vi em algum lugar Chaco E você quer mesmo bancar o herói? Ouça Não sei para onde a máquina vai te mandar Mas não temos outra escolha Esses dois ficarem perdidos Essa é a nossa única chance Chaco O pingente deve ser a chave Então segure o pé Todos os sistemas Todos os sistemas ligados O que você quer fazer? Está formada onde? A pata Não, mas a pata ela deixa de boa Era para te ter passado no dedo Sem ela ver E chegar e errar Ah, tu quer limpar primeiro Ah, tu quer limpar primeiro É, na sapatinha daí Não, a outra lá É, essa daí Iniciar, trans... opa Iniciar, transferência de energia Força total Certo Preciso de mais força Certo Pronto Já acurei atrás de você Assim que eu descobri o que deu errado Boa sorte E assim começa a nossa aventura Ixi Começou dando ruim Rapaz A gente saiu hoje E aí a gente deixou A caturinha Sozinha em casa E aí Ela acabou Com a nossa ilusão De que ela era comportada Exatamente Exatamente Ela mostrou Quem ela era realmente Ela ficou assustada Ela é muito cagona Ela tem medo de barulho Ela tem medo de chuva E não é só que esse foguete não Qualquer coisa Assim Qualquer... O cara tava cortando o ferro Aqui A gente tá no portão E ligou a máquina Ela tava se tremendo toda Quando a gente liga o secador de cabelo Ela vira uma batedeira Ela tem que ficar toda E tremendo Aí Quando chove Então Vixe O outro cachorro Fica de boa Agora quando chove Ela Se treme toda Ela fica desesperada Não gosta de ficar sozinha De jeito nenhum Esse que tá latindo É o Toby Vira-pastor da minha irmã Aí a gente deixou A gente deu uma saída Ficou fora umas duas horas Três horas no máximo E aí voltamos pra casa Rapaz Ela tinha derrubado umas coisas aqui Uma prateleira de CD Quebrou um quadro aqui Lembrei do quadro agora E claro Ela se machucou Também Machucou a patinha dela A patinha aqui Ela já tinha machucado Quando ela chegou aqui Já tava machucado A patinha dela Ainda bem que ele morreu Senão eu já ia morrer Começar o jogo muito bem Morrendo Opa A Mirielle acha que ela se assustou Ficou com medo De estar sozinha E tal Mas eu acho Que alguém Tentou entrar em casa E ela Lutou contra esse Esse suposto Invasor Ladrão Derrubou Derrubou ele nos móveis Nas coisas E E salvou a casa De roubar Ele quebrou a porta Ah foi E teve uma outra vez Que o ladrão Veio Entrou Entrar em casa E Quebrou o vidro Da porta Ali atrás E ela Afugentou O ladrão Pra que ele Não entrasse E roubasse a casa Não entrasse E aí 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 e me respeita em seus cretinos quase me matar e momento da vengança Orelhas de guarda Calma ai, a gente tá bem curtindo O Inverno é atacado do Invinzinho Verde... do Cybiman. Não, olha... Tudo bem. Olha, tem alguma coisa aqui, um PS forte, aqui tem uma armadilha, a Bia, também isso Gé Arruda, muito obrigado pelo seu follow minha autarquia, você é um caminhão carregado de tijolo branco, seja bem vindo Gé Arruda, a NGF Sem Limites, aqui sempre tem muito jogo retrô, de segunda a sexta, a partir das 20 horas do horário de Brasília e hoje é uma noite especial, estamos começando nossa Live de 24 horas jogando esse clássico, essa lenda do Super Nintendo. esse G deve ser de Geraldo Ixi, me lasquei e os meus pontos de mana acabaram mais um nível vou sair, vou voltar aqui de novo, primeiro vou recuperar o HP, aí eu volto recuperado, espanco eles de novo, ganho mais experiência e aí sim eu vou até o castelo encontrar o Rei oi 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 m m oi ws oi Chega Quando você quiser ligar de novo, pode ligar Chega ouvindo o negócio na sua mão Ah, está caindo no pé, é verdade Amém Deu ruim O negócio aqui, ela 영상을 estar E agora com o follow em Geahura, nós somos 139 seguidores sem limites, será que essa noite nós chegamos em Geahura? Vamos lá! Bora! Bora! Bora do show, porra! Eu vou quebrar a cara do Chaves! E eu tô apunhando, caraca! Não vai ser que a minha vez nunca mais? Finalmente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Tu ouviu? Não, esqueci de falar! Hoje sem música de inglês! Adoro essa música O que é isso? Alto! Quem és? E o que queres aqui? Que cabelo estranho Serás um espião das tropas de magos? Talvez Garoto Mostre-me o brasão de tua família Não possui? Rápido! Alertai o rei sobre Parem com isso! Rainha Linn Mostrem mais respeito Ele é meu amigo Mas Milady É imprudente confiar em alguém Vocês pretendem desobedecer minhas ordens? Perdoai-nos Milady Sir, tu podes entrar Tocar Raul? Será? Quem são esses? Parece o mestre dos magos Agradeço-te por teres salvo Minha adorada esposa Linn Mas dizei-me O que realmente aconteceste? Linn Que não age normalmente Parece ter perdido O vosso grampo de coral Que tanto estimavas Oh, perdoai-me Indelicadeza Tu deves estar cansado Falaremos disso Em outra hora Não, não conheço não A rainha o chama Para vossos aposentos Acho que agora eu sei A rainha o chama 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 Tchau. A anha aguarda por ti. Nunca ouvi essa música. A rainha parece estar mais jovem, mas até que 10 anos atrás, quando se casou no rei. Você salvou a rainha? Como se você nem é um cavaleiro? Ah, você chegou? Tchau. Por favor. Sonho. Eu preciso conversar ações com ele. Tchau. 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 Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei Num azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Que lindo Que lindo Eu ouvi essa música duas vezes na minha vida Isso papai ouvi essa música Que amarga Pegasus Fantasy do Edu Ardanui Do Edu Ardanui? Qual? Qual é essa? Da abertura de qual é essa? Então eu devo ter ouvido muitas vezes e eu não lembro Simplesmente Aproxime-se, sir Te enganei, não foi? Ei Chaco, sou eu, Miri Todos aqui me chamam de Lini Mas sou eu Estou tão feliz em ver você Sei que mal nos conhecemos Mas eu sabia que você viria me buscar Obrigada Chaco Obrigada Chaco Eu... Eu me... Sinto estranha Meu... Meu... Meu corpo Parece que está sendo cortado Me ametei Me ajude Chaco Estou com medo Estou com medo Socorro Me ametei Cudaçai Literalmente duas músicas brasileiras que eu curto quase ninguém conhece Estamos percebendo Estou percebendo Ninguém percebeu isso, né? É Ninguém percebeu isso Pede Caetano Mas eu não gosto de Caetano Não É Tem poucas músicas do Caetano que eu conheço Pouquíssimo Eu acho que eu tenho quase feliz Não vejo mais você faz tanto tempo É dele? Acho que ele é dele essa música também Não sei Não sei É É Tem que ele gravou Não sei Tem que gravar Tem que gravar Se não Você está bem? Conseguiu encontrar a garota? Não Ele sumiu? Mas como? Não, sumiu de repente Tigreza, né? Como é? Qual é a tigreza? Aquela do leãozinho? Gostam de sei lá o que leãozinho É, não é leãozinho, não é tigrezinho Se fosse essa Gostam de tigrezinho A tigreza é o conhecido A tigreza é o conhecido A tigreza é o conhecido Aí, boa Os animes aí É mais fácil Ela sumiu? Mas como sumiu de repente? Hum Acho que eu sei o que aconteceu No Brasil Ih, Jeff tá sem céu Putz Vixe Logo agora durante o evento de De Sensei Awakening Das Guerras Galácticas, não sei lá o que Chaco, esse castelo não me parece familiar? Você não está... Não Você não está louco Esse é o castelo Guardia Sim Só que no ano 600 depois de Cristo É, será que é depois de Cristo ou é DC Comics? Chaco, nós voltamos no tempo! E aquela garota que você veio buscar? Bem, eu descobri que ela não é uma simples garota Ela pertence à família real do nosso tempo e... é... Ela aí é a Princesa Nádia Me disse que o teu nome era Miri Agora eu descobri que é Nádia E a da mão Não danou Toda Mas não está Nádia Hum Está Nádia Hahahaha Ahahahahahahahahaha Hahahaha O o que haver Three sale Grumps De novo É o Noil É o Al Weas Ahahahah Ou melhor, a princesa Nádia é descendente da rainha Liene Os livros dizem que quando a rainha Liene foi raptada Alguém apareceu para salvá-la Só que a história foi mudada Quando Miri chegou aqui provavelmente foi confundida com Liene E por isso suspenderam as buscas pela rainha Liene ainda está desaparecida E se ela morrer Miri deixará de existir A única maneira de consertar a história é salvando a rainha Liene Se a Miri deixa de existir, tu não conhece ela E aí por que então tu voltou, por que tu tá falando aí e tudo isso aqui Enfim, é aquela coisa lá que a gente vê lá no De Volta para o Futuro Chamada Furo de Roteiro Mas a gente não liga para isso O que importa é que o filme é maravilhosa E esse jogo também E aquela coisa né Não dá para acertar tudo sobre Volta no Tempo Viaje no Tempo Porque ninguém nunca viaja no Tempo Fala na maionese Que é o que eu estou fazendo agora A princesa sumiu porque algo de ruim deve ter acontecido com Liene nessa era Vamos lá Chaco Nós temos que encontrar a rainha verdadeira o quanto antes Então vamos lá O cristal virado Já apareceu louco Para ver o que tem aqui O que tem aqui Isso lava A ponte Zinan é a nossa última linha de defesa contra as forças de magos. Tu aparenta cansaço, peça a camareira para descansar. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. É um Saibaiman verde montado em cima do meu amigo Totoro verde. Meu amigo Totoro de Chernobyl. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. O resto não tem mais nada para fazer aqui. se pensar que a gente jogava tudo em inglês né cara eu joguei esse jogo primeiro que eu joguei ele também joguei ele em inglês com dicionáriozinho do lado pra ir pra tentar desenrolar as paradas quando o jogo não vinha em japonês é igual aquele bomberman 4 que tinha na locadora aqui perto de casa e lá só tinha a versão japonesa sabe se lá como que foi parar lá e eu parar aqui no brasil e e e e e e E aí E aí E aí E aí E aí E aí A imensa maioria dos RPGs é tudo um japonês, quando era tudo um japonês, mas... Achei os Final Fantasy aí na igreja... Vamos lá na igreja salvar a rainha... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Catedral... Tudo que nós queremos é a paz... Tá de dentes... Ouçam o nosso recital de órgão... É uma experiência... Única... Nossa... Que jovem mais suculent... É... Digo... Barlentos... Faça silêncio... Oh... Vocês parecem tão cansados... Não querem um lugar para descansar... Em paz... Descanse em paz... E aí... O que você achou? Um... Grampo de cabelo... E ainda tem um brasão da família real! Ó... E aí e a lentidão Perda, 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 perda. O que é isso? Tchau. Sai da frente, satanááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá não devias baixar a vossa guarda milady vós também vieste salvar a rainha há muitos monstros por aqui acompanhar-me acompanhar-me-eis nesta missão um sapo o gado ruz Chaco, é um sapo falante, eu odeio sapos Coitado Minha aparência não vos encoraja Bem, fazia como quiseres Mas eu salvarei a rainha, rabbit Espere Você não parece ser uma má pessoa, sapo, coi... Digo Chaco, o que nós vamos fazer? É um sapo Vou falar com ele É só não chegar muito perto Qual é o seu nome? Já sei o nome para esse estapo Aê Coruru Boa Chamai-me de Noel Papai Noel Certo, muito prazer, Papai Noel Deve haver uma porta segreda por aqui, rabbit Olhamos pelos arredores Que lindo vitral Beleza Hoje não tem música em inglês Músicas em inglês hoje estão banidas E vamos de curiosidade E vamos de curiosidade sobre esse joguinho maravilhoso A direção do jogo Nenhum dos três maiores nomes associados a Chrono Trigger dirigiu o jogo O trio composto por Sakaguchi, Toriyama e Yuji Horii Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama e Yuji Horii Já torna o game lendário por si só E na ocasião, essa união foi alardeada como Dream Team O time dos sonhos No entanto, o que pode ser surpreendente é o fato de que nenhuma dessas figuras realmente dirigiu o jogo Em vez disso, as funções de direção foram divididas entre outras três pessoas Takashi Tokita, Akihiko Matsui e Yoshinori Kitase Kitase, aliás, ficaria muito conhecido no futuro por outra aclamada obra, Final Fantasy VII E aí esses três camaradas aí estão, né, o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball O Hironobu Sakaguchi Que é o do... O criador de Dragon Quest, se eu não me engano E o outro, Yuji Horii, de Final Fantasy Eu posso estar invertendo, trocando as bolas com relação a esses dois aí Silvestre... Silvestre Peba Muito obrigado pelo seu follow, meu caro Seja bem-vindo, lendário Silvestre Peba Lá do grupo NGF Selimators do WhatsApp Pediram uma música aqui Sinônimos, eita Seja bem-vindo Silvestre Tem sempre live por aqui De segunda a sexta Das 20 horas em diante Do horário de Brasília E hoje nós estamos fazendo a live de 24 horas Jogando esse jogo maravilhoso Que é o Chrono Trigger E sempre vai ter algumas curiosidades Que eu vou estar faltando Por aí No decorrer do jogo E outra curiosidade É que tinha um camarada responsável pela trilha sonora Que se eu não me engano Era o Nobu Ematsu Não, o Nobu Ematsu entrou no final Era um outro camarada aí Que eu não estou lembrado o nome dele Que ele perdeu um disquete Com várias trilhas compostas já E estava passando mal Que ele já estava próximo do lançamento E ele perdeu o disquete E aí o Nobu Ematsu Teve que entrar na parada Para substituir o cara Para complementar a trilha Que deu ruim Em geral Como é o nome da música Que o cabra pediu 24 horas Vou passar a noite aqui Se eu dormir Vocês ligam pelo WhatsApp Lá do grupo Qual que é o nome da música Qual que é o nome da música Rafa Já me esqueci Sinônimos Ixi O negócio errado aqui Issei Anônimos Eu estou entrando Que só Lá um dos nossos resgates aí queridos espectadores no aqui no na em algum lugar vou encontrar aqui desse lado aqui em algum lugar aqui na tela de vocês podem utilizar os resgates que vocês vão acumulando pontos spot points com o passado tempo que vocês podem utilizar esses resgates aí para pedir música e um monte de outras coisas também então vamos lá a música sinônimos pedida pelo noel e vamos ver se eu conheço essa música que eu não me lembro não sei cantar ela tem nem o refrão dessa música sinônimo de amar é sofrer sério não conheço não e aí E aí Existem algumas músicas que eu conheço, mas essa daí eu não conheço mesmo não. É familiar, né? Tá no DNA do brasileiro. Eu acho que eu conheço evidências. Esse tritãozinho chorará também? Eu acho que eu conheço evidências. Ah, evidências eu conheço. Evidências eu conheço. É a mais famosa. Pode ser evidências, Noel? Não pode hoje, Noel? Eu tô igual no... Faltam agora 23 horas e 10 minutos. Isso aí. Nossa, KLP. Hoje não. Tá do mal. Minha timidez. Só porque eu tô com o chapéuzinho do Kiko, né, filho da mãe? Essa música é maravilhosa. Ai, caraca. Ai, caraca. Quero tanto dizer. Quero tanto dizer que eu só penso em você, mas a minha timidez não deixa. Você diz no olhar que tem medo de amar e confunde mais a minha cabeça. Eu queria tanto dizer. Eu queria tanto me entregar. Te mostrar todo o meu sentimento. Já tentei, mas te esquecer não dá. Você vive em mim. Você vive em mim. Meu pensamento. Tchalalala. Quando eu quero te amar. Te amar. Te amar. Para de brincar. Para de brincar com o meu coração. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Caraca, velho. Caraca, velho. Os caras tão fazendo o que hoje em dia, será, hein? Olha, eu não era fã, mas eu ouvia muito essa música porque tocava em todo lugar, mano. Eu quero tanto dizer que eu só penso em você, mas a minha timidez não deixa. Ai, para. 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 No olhar que tem medo de amar e confunde mais a minha cabeça. Sei que um dia você vai notar Que ninguém te amou desse jeito O meu sonho pode te dar Todo amor que eu guardo no meu peito Xalá, quando eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com o meu coração Oh não Oh não Xalá, quando eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com o meu coração Exatamente, os caras queriam imitar BG's Teve Tear me, sumi-ma Smile and control That woman take me higher That woman take me wrong Tear me, sumi-ma Hey Can I be like me? You should be dancing, yeah Dancing, yeah That woman take me higher I used to love while Iкой It's way to fall Took a mind And I wanna die Turn to work laughter my brains We biggest 1975 Huz That woman drug I movie only To flag Three arms Let's째 Hello I movie only And Nelson To μέ Eu vou te dar uma olhada 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 Olá, tímelo, pode ser Oh, baby, me leva Me leva Que eu te quero, me leva Me leva Que o futuro nos espera Espera, eu te espero Você é tudo Que eu sempre quis Qu hate Que eu também Eu não posso near Kelly Kim e Fortalect tooth 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 cyst Nossa, Barbie Girl, meu deus Anjo? Cala o anjo Vou nadar e morrer na beira da praia Já conseguiu mais um micro, maravilha E agora nós somos 149 seguidores do nosso maravilhoso canal 140 49, né 140 A próxima vez vai ter rosto Se vocês não cantarem os seus clássicos A... A... A punição do Noel Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Vou ser minha prometida Vou gritar pra todo mundo Não suportava essa banda E hoje eu dirijo o quê? Uma Bróis E esses caras só tem essa música, né? Praticamente Porque... Era só essa que eu via tocar por aí Peguem eles E nem ligam o resto Pega, nos três Troço A boquinha da garrafa A boquinha da garrafa era clássica Foi um clássico, né? Veio E... 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 A galera que tá aí assistindo a live Domingo Acho que domingo vai estar sendo lançado aí O NGF Cast No qual nós falamos Sobre o cut do Snyder Mas já tem aí Sim, ele morreu Infelizmente Mas já tem aí O NGF Cast Da primeira temporada de WandaVision Quem ainda não ouviu Corre E uva Quem não me segue nas redes sociais Pode me seguir nas redes sociais Aqui não tem meu Instagram Tem aí o Instagram Da... Do NGF Centro Da NGF Sem Limites Do NGF Cast Nosso Twitter E o site do NGFClimits.com.br Onde você pode escutar o NGF Cast Você encontra lá Todos os episódios do NGF Cast Você também encontra na... A UNI mesmo Como é o nome? Ah, é no Spotify Cara, infelizmente o cara morreu Né, o... O Dezinho Correa O nome dele Do NGF Cast Do NGF Cast Tem... Eu não lembro Acho que foi em fevereiro Foi em fevereiro Se eu não me engano E tava todo mundo Contando que ele ia se recuperar Estou vivendo Todas as notícias que falavam que Os boletins Diziam que ele tava se recuperando Que ele tava reagindo ao tratamento E tal E do nada Ele tava internado Há um bom tempo também Né Ele era ator também Aqui em Manaus E inclusive tem até uma história engraçada com ele Que... Todo final de ano Aqui Faziam um mega... Espetáculo, né Com vários artistas da cidade Músicos Atores E tal Aí Num desses... Num desses... Espetáculos, né Eu tava também, né Que era um... Eles montavam um palco gigantesco Ao redor do Teatro Amazonas Né E... Vinha muita gente assistir Tava muita gente O palco inteiro Ficava cercado Por milhares de pessoas, né Lotados, lotados Lotados E aí Um desses espetáculos Ele tava cantando Né E aí Quando terminou Aí todo mundo passava, né Todo... Todo elenco As artistas Equipe técnica Passava no palco Lá Ia dando tchau pras pessoas Cumprimentando E tal Aí teve Um local Que eu passei, né E aí Dei tchau pras pessoas e tal E aí Todo mundo do nada Na minha direção Lindo Lindo Eu te amo Maravilhoso Sensacional Você foi demais Aí eu... Caraca O meu talento artístico Tá sendo reconhecido Uau Aí quando eu olhei pra trás Esse Zezinho correta Tá bem atrás de mim Aí eu Porra, é pra ele Aí Fui-me embora E eu Empolgadaço Porra Isso é pra mim Obrigado meus fãs É Meio fãs E eu era figurante Na porra do espetáculo E eu era figurante Tinha nem fala Eu puxava o camelo Que era de plástico Vamos tirar esses disfarces Não precisamos usá-los daqui Odeio vender Eu sou humano Sim, exatamente Vem cena de comédia Pastelão Aqueles dois soldados Que nós capturamos Parece então Abeditodos Yakra é mesmo um gênio Seu plano de tomar o lugar Do chanceler Funcionou perfeitamente Vou orar ao nosso rei Antes de fazer a minha ronda Então Ah lá vai ele Que segura Hum Oh, vocês não precisam mais me salvar O mestre Yakra é muito gentil E eu decidi ficar aqui Por que vocês também não ficam? Não esquece de salvar o jogo assim Rapaz, é verdade Totalmente, olha Vocês vieram aqui para salvar a rainha? Oh, que alívio Mostra mais uma paradinha que eu coloquei aqui para vocês Senhoras e senhores Senhoras e senhores É o momento em que eu coloco um comercial Para eu ganhar um trocadinho Então, se vocês Se aparecer para vocês, por favor Assista, não pule esse comercial Assim você vai estar me ajudando a ganhar Uns centavinhos de dólares E eu já tenho 14 centavos Então, assiste aí esse comercialzinho São apenas 60 segundos a live Vai continuar Tá bom? E é isso Muito obrigado Para quem assistiu Ok? Obrigado É nóis Vamos lá É, segurinha maravilhosa Engraçado que eu encontrei esse videozinho E aí, outro dia Um dia essa tarde eu estava assistindo Essa mesma animação aí do pica-pau Vocês aqui O mestre Yakra não vai ficar contente em vê-los Porque vocês não descansam um pouco Até que ele possa comer Digo, atendê-los Ainda não Não, é pra você comer um bom Para eu Pra eu E aí E aí E aí E aí E aí Ei, fiquem mais um pouco, a diversão está só começando, hehe. Cobras nojentas... Não é isso. Acho que vão todas morrer. Cuidado. Tchau. Vai Cron, ataca, ataca. Não dá não. Cobra nojenta. Tchau. 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 Que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo. o chaco subiu venido, maravilha ele não gosta de mim, mas não pode lembrar como que há por aqui pronto, vamos lá quais sois humanos? por favor, salvem a rainha, ela está presa no altar dos fundos eles contam magos em uma sala desta catedral ouve dizer que há muitos tesouros por lá eu só fui lá e já roubei tudo então não tem mais nenhum tesouro um pese forte e de novo, batutinha mais suspiro e melhor um 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos acabar com todas vocês. Ainda se fugiu aquele cretino. Ainda se vai levar uma lambida. Ah não, lambida é nos colegas. Estranho, né? Não, tá ótimo. Prunelo, bem-vindo, meu caro. Esse jogo é demais, né, cara? É sensacional. E vamos para mais uma curiosidade sobre esse jogo sensacional. A linha do tempo de onde vieram Crono e seus amigos deveria parecer uma fusão do Japão e da Holanda. Em uma tentativa de tornar o cenário de Crono Trigger o mais único possível, muitas ideias foram pensadas. Um desses argumentos incluiu fazer a linha do tempo de Crono e seus amigos parecer uma mistura entre esses dois países. Embora isso não tenha acontecido, explica por que Crono usa uma katana como arma. Algo que certamente é bastante confuso no contexto do cenário do jogo principal. É, realmente eles começam com uma katana o jogo. O tempo inteiro, né, com uma katana. Também, né, cara? Só tinha fera no desenvolvimento desse jogo. Os caras tinham duas opções. Só tinham duas opções ali. Ou viravam um jogo incrível, ou viravam um jogo incrível. Eu vou tentar fazer todos os finais dele. Na minha opinião também, cara. Melhor RPG de todos os tempos. Pra mim, é o melhor. Eu concordo com essa daí também. Um dos melhores de todos os tempos. Eu vou tentar fazer todos os finais dele. Quando eu julguei a primeira vez. Eu acho que o jogo deve ter faltado alguns. Brunello, meu caro. Bem-vindo a NGF Sem Limites. Muito obrigado pelo seu follow. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu sempre faço lives aqui. De segunda a sexta. A partir das 20 horas do horário de Brasília. Às vezes, eu faço em outros horários também. Final de semana, se eu não estiver trabalhando. Mas, geralmente, sempre de segunda a sexta. A não ser que eu tenha algum compromisso à noite. E eu preciso faltar. Mas, desde que eu comecei em janeiro, na verdade. Não falta aí nem um dia. Então, seja bem-vindo a NGF Sem Limites. Fique à vontade. Muito obrigado pelo seu follow. Valeu. Obrigadão. E eu estava jogando Terra Enigma. Ainda não finalizei. Mas, como esse final de semana eu estava precisando muito fazer essa live logo de 24 horas. Aí eu dei uma pausa no Terra Enigma. Para iniciar a live de 24 horas. E eu estou aqui tomando uma cerveja e vendo o Gameplay lendário. Valeu. É isso aí. Eu só não vou mandar uma cervejinha também. Porque... Eu tomo, às vezes, e tem dois efeitos. Ou eu fico ligadão. Ou então vai me dar sono. É uma roleta russa. Aí eu prefiro não tomar um. Nenhuma, por enquanto. Amanhã, no final da live, eu tomo. E só tem uma mesmo aqui. Tem uma lata aqui na geladeira. Ela... Ela o quê? Não entendi. Não tem mais. Tomaram a única cerveja que tinha aqui. O cara, ele já está salvo aqui. O Breath of Fire 4. Eu não lembro que eu joguei ele no Playstation na época. Eu e o meu irmão. E... Eu não lembro se ele zerou. Eu não vi ele zerando. Eu joguei ele um tempo atrás no emulador. Mas não continuei. Mas eu quero trazer, sim, ele para a live aqui futuramente. Que é um jogo sensacional, cara. Uma história muito bacana. Eu joguei também os primeiros, né? Do Super Nintendo. O 1, o 2, o 3 é do Play 1, né? Se eu não me engano. E esse eu só vi alguns... Alguns vídeos, né? Dele, mas eu não cheguei a jogar. Já o 4. O 4 é sensacional, né, cara? É uma obra-prima também. Meu tesouro para comunicar é que foi extremamente baseado no cronotube. Tem uma história ótima também. É um jogo que chama I Am Setsuna. Meu Deus. Ah, legal. O nome é familiar. Já ouvi falar. Mas ainda não parei para dar uma olhadinha. Vou pedir um aqui. Aí, aí estão as nossas redes sociais. O site da NGF Sem Limites. Lá você pode encontrar também os nossos podcasts. Que nós falamos sobre séries e filmes. Em breve vai estar saindo aí um sobre o Snyder Cut. E falamos também já sobre a primeira temporada de WandaVision. Cobra Kai. Cobra Kai. Tem vários episódios lá. Se você gostar do podcast. Se quiser conferir. Fique à vontade. Vamos comer nossos Twitters. Nosso Instagram. Do Instagram. Chega junto aí que é nóis. E isso. Tem o nosso Discord aí também. Luiz. Muito obrigado pelo seu follow Seja bem vindo a NGF sem limites Muito obrigado Pelo seu follow Ajuda bastante a gente Agora são 142, 142 seguidores do nosso canal vai crescendo com o passado tempo Muito obrigado mesmo galera Inclusive essa live de 24 horas em comemoração aos 100 seguidores do canal Eu não tinha feito antes porque eu não tinha um controle sem fio para usar na live Eu só tinha um controle aqui Wireless E aí Ia ficar complicado né Pausar live E botar o controle para carregar Eu acho que eu faço para a gente Mario RPG em um futuro Vou trazer também Mario RPG é sensacional Cara eu lembro que quando eu vi pela primeira vez o Mario RPG eu fiquei maravilhado Um amigo meu que me mostrou O que foi? O que é que eu faço para a gente que eu faço para a minha cabeça de qualquer jeito né Se eu disser que eu vou raspar minha cabeça quando alcançar meus 200 seguidores ela vai ficar Criando um monte de perfil Um monte de e-mail para criar perfil para dar follow aqui no canal para eu raspar a cabeça O que é que eu faço para ver? Com paciência A Suprema Trindade dos RPGs Acho que são Chrono Trigger Mario RPG e Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Eu não cheguei a jogar ele Na época dele No No Play 1 Então eu acabei Eu conhecia Na verdade Chegou nas minhas mãos Eu não pude jogar Eu fui jogar ele mesmo Agora no Playstation 4 O Remake Gostei bastante da história Ainda nem finalizei O que vocês fizeram? Nos Final Fantasy O que eu joguei foi Final Fantasy 9 Que eram 4 CDs Se eu não me engano E depois Quando eu Tive acesso aos emuladores Num Pentium 3 Do meu primeiro computador Eu Eu joguei O primeiro Final Fantasy Do Nintendinho Que eu gostei pra caramba também E Joguei o Final Fantasy 4 E o Final Fantasy 5 Inclusive eu quero trazer o Final Fantasy 5 em live Eu também tenho ele aqui Todo traduzido em português Maravilhoso Deixa eu ver aqui Deixa eu jogar o 6 Eu não joguei o 6 ainda Tente falando que é bom Mas não cheguei a jogar ainda Pois é Já ouvi falar bastante dele Mas também ainda não joguei o 6 Me foi decepcionado No cyberpunk Cara Assim Eu não Não tava na hype Do cyberpunk Até botei Avatar de cyberpunk No facebook Mas eu não tava hypado não Aí Lançou Até hoje ainda não joguei Mas um amigo meu No trabalho Jogou E ele gostou pra caramba Ele jogou a versão de PC Né Ele disse que não tinha tanto bug Assim E tal Ele gostou pra caramba Ele gostou pra caramba Né Ele gostou pra caramba Eu gostei Debrei tanto No fim das contas Foi a maior decepção Mas Tentou jogar no play 4 Né Não compensa jogar um jogo Está extremamente quebrado É O O ruim é isso Né cara Ficar dentro do crash No jogo direto Aí Não tem como defender Uma coisa dessa Né velho Você pagar Uma Uma bolada No jogo E E Tem um resultado desse Por mim Os caras podiam ter segurado Mas Podiam ter Lançado o jogo No final do ano No meio 2022 Né Pra Trazer uma parada 100% Pra galera Né Não compensa jogar Não Quebrado Pelo menos No PS4 Basta É Foi o que eu falei Eu ouvi bastante Até o Eu tava jogando Spider-Man Mario Moraes E Ele Deu Deu um crash Uma vez Eu tava jogando E Deu um crash Mas Foi só uma vez E é um jogo Muito bacana Eu fiquei decepcionado Né Porque Aquilo é uma DLC Foi safadeza Da Da Sony Da Inzelmania Que lançou aquele jogo É Como se fosse um Não é Um 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 Jogo completo Um jogo cheio E tal Full Como falam E Na verdade Não poderia ser O jogo é curtão Eu joguei Algumas horas E aí quando eu fui ver Já tinha jogado Já tinha jogado Quarenta e poucos porcento O que Já tô quase na metade Que triste Terminei a história E troquei o jogo Pro Jedi Fallen Order Que eu adorei Procurei Procurei Procure bem E você achará o caminho Não Não Ora Vem Pega Seis três Boa, o do 2 pelo menos. Ata, o do 2 pelo menos. O que é aqui? Beleza Ah, fica a perna naquela caveirinha ali Ah, fica a perna naquela caveirinha Ah, fica a perna naquela caveira Ah, fica a perna naquela caveirinha Não leva Mas a técnica dela é animal Primeiro eu vou salvar o Magos Depois que eu finalizar completo Eu vou jogar um novo jogo mais Vou matar o Magos Para tentar fazer o final do Frog Humano E aí eu paro Primeiro eu vou tentar fazer todos os finais que for possível Salvando Magos Não, 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 não Droga Não, não, não Não, não, não Cretino Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Eu esqueci o nome delas Magai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 de luz, sonifeira ilha, descansa meus olhos, tocega minha boca, me enche de luz. Mas viver assim do seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho, me filha, pra te sintonizar, sozinha numa ilha, sonifeira ilha, descansa meus olhos, tocega minha boca, me enche de luz, sonifeira ilha, descansa meus olhos, tocega minha boca, me enche de luz, de feira ilha, descansa meus olhos, tocega minha boca, me enche de luz, de feira ilha, descansa meus olhos, tocega minha boca, me enche de luz. Essa música é muito bacana velho, a batida dela é muito boa, contagiante pra caramba, aí a letra dela é bem curtinha velho. É muito bacana ela, faz um tempão que eu não ouvi essa música. Eita, guiacho. Quando a gente coloca a banda do galo. Ah. MFS 22. Boa noite. Não sei. quem descarregou o celular. Talvez sim, talvez não. Ih rapaz. A propósito seja muito bem vindo, fique a vontade. Mas eu pretendo fazer todos os finais. não. Que detalhe. Não sei. Deu um bigordinho assim... Ah, diga. Dou um bigodom. Um bigodon, né? Valeu, eu tô deixando esse bigode crescer, na verdade, pra um filme, né, pra um documentário que eu sou ator, e aí a gente vai gravar um filme aí, já aqui, ó, sabe lá quando, né, com elas, por causa da pandemia, né, aí, enquanto a situação não melhorar, eu vou deixando o bigode crescer aqui, a barba, pra ficar bem malucão mesmo. É, velho, uma música muito boa. O arranjo dela é sensacional. Olha aí, são carotinhas, eu sei que vocês estão aqui. É o melhor álbum dos chitãs, da cabeça do nosso canal. Olha aí, legal. Eu não sou cantor, tá? Ventura aqui cantando, mas é mais por diversão mesmo. Um dia, eu vou fazer umas aulas de canto e pegar um pouquinho de técnica. Eu cantei em uma banda em dois mil e... 2013, 2013, 2014, por aí, assim, era uma banda vocal aqui que tocava em eventos de animes, né, e tocava música de anime, né, era a banda jupongatana, as quatro espadas, as sete espadas, uma coisa assim. Lá do Samurai X, né, esqueci. Aí, a gente cantava músicas de abertura de anime, abertura, encerramento, cavaleiro, pesadinha, agudismo, né... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Ah, chega de Upak, bora embora da sequência na história. Mais seis bandas, eu tinha 15 anos. Pô, vocês aí no sul, vocês fazem muita banda, velho. Sei lá, tipo os Mamonas, os Mamonas tentaram com a primeira banda, como era o nome? Utopia, a banda Utopia, aí não deu certo, usaram uma grana pesada aí das famílias deles e a parada não placou. E aí veio o Mamonas Assassinas, que era o Mamonas Assassinas do Espaço, né? Por isso que tem umas fotos dele que eles estão vestidos de... Olha, eu dormi de novo, eu tô louco. Eles vestidos de Star Trek com uniforme de Jornada nas Estrelas, que era o Mamonas Assassinas do Espaço. Aí os caras convenceram eles a tirar do espaço e ficar só o Mamonas Assassinas. Aqui, velho, a galera... Mostra a banda. E aí não demora muito, a banda morre, porque... Nos locais, restaurantes, assim, os caras só querem pagar pouco pra caramba. Então não valorizam, entendeu? E aí fica difícil pra... Qualquer um, né? Os abóboras selvagens... Caramba, hein? Os abóboras selvagens... Salvaram, né, a banda, por quê? Os abóboras selvagens não tem nada a ver. Aqui de abelha também não tem muito a ver, não, né, mano? Ah, era aqui de abelha e os abóboras selvagens. Caramba, agora que entendi. Meu pai! Como fomos voltar pra casa? Hum, mais tarde. É, princesa, nós. É, pode crer. Paralamas do sucesso. Olha aí. Quando eu... A primeira vez que eu ouvi o Paralamas do sucesso, era criança, né? Eu ouvi o nome, assim, Paralamas do sucesso. Eu sabia que diabo era Paralamas. Mais um tempo que eu fui crescendo, que eu entendi que era aquela parada que tem no carro, na bicicleta, na moto, né? O Paralama. Que diabo, velho. Paralamas do sucesso. Um Paralama que é foda, né? Um Paralama muito bom. Ei, ei. Me chame de Meire. Certo, Meire. Observe. Parangurikutiriku a miharo. Uau. João Penca e os miquinhos amestrados. Engenheiros do Havaí. Os caras não são do Havaí? Não, também. Tem algum engenheiro na banda? Herbert? É Herbert? Não, eu estou confundida. Esqueci o nome do Lorão lá. Ele é engenheiro? Baba, você é demais. não é verdade quer dizer não fico envergonhado você tem o único talento eu trocaria essa minha vida estátua de princesa pela sua genialidade Humberto Jessinger olha o nome do cara Jessinger se você diz o Herbert é o do do para-lama voltando ao assunto eu chamo isso de portal é um tipo de porta que nos leva para o mesmo lugar em diferentes eras portais são muito instáveis então eu usei aquele atrás do meu teleporte para criar a chave portal com ela eu posso abrir qualquer portal eles tiravam sarro na faculdade que os engenheiros usavam aquelas camisas havaianas algo assim por isso engenheiros do Havaí que onda velho é uma parada bem interna assim né tipo piada interna a gente não entende só vai entender depois de perguntar do cara mas por que esse portão apareceu de repente? talvez tenha sido criado pela pelo teleporte ou talvez por outra coisa isso está ficando cada vez mais estranho bom é melhor nos voltarmos para casa tudo bem vamos Chaco legal nós voltamos Chaco Baba se querem ir comigo até o castelo podemos jantar juntos que tal? vamos Chaco a gente terá feito passar por isso Miro está brincando né? eu não me diverti assim há muito tempo e ainda ganhei novos amigos Chaco seja cavaleiro e acompanhe ela até o castelo eu tenho muito o que fazer até mais Baba então vamos então Chaco vamos lá lavá a dona princesa no castelo hotel cruz loja o está abre olha tem uma outra arma aqui um pouco mais forte O que é isso? É muito bom. Elan foi para a porta do novo? Não, o diabo do frito se meteu. Oh, olá. O que posso ser útil? Fé de ferro eu já tenho. Vamos comprar esse arco de ferro para ela. Caramba! Tudo isso? Cretino! Vou pegar essa armadura aqui. Tá bem... Interessante. Difícil. Um monte de sucessos foi aleatório. Quase se chamaram de... Cadeirinhas da vovó. Caramba! Já pensou? Caraca! Cadeirinhas da vovó. Ah, vou pintar esse arco aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? E aí 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 E eles são fracos! Camisa de Vênus também! E aí 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 vamos dar início a esta sessão. Chaco, diga apenas a verdade. Chaco é acusado do sequestro premeditário da realeza. Mas será que ele realmente cometeu tal delito? A resposta é não. Na verdade, não houve nenhum sequestro. Os dois se conheceram por acidente. De fato, a princesa pediu a Chaco se ela poderia ficar com ele. Como assim? O que é que houve? São oiteste? Não, tá funcionando. Que normal. Não tá me ouvindo? Que houve? Aqui no microfone, tá? Ah, tá. Tá ouvindo aí, Geraldo? Tá travando um pouco. Deixa eu fechar um pouco de bagagem. Não preciso despedirar. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Isso é verdade? Quem realmente iniciou a confusão? Tem certeza? Temos testemunhas que afirmam ter visto você se aproximar da princesa. A princesa, na sua inocência, seguiu até o show da baba. Então ambos desapareceram. JQuest seria uma abreviatura de Johnny Quest? Sério? Não acredito não. Caraca, os caras não estão fãs do desenho que botaram. Eu ainda tenho provas que questionam o caráter do réu. Protesto. Isso é irrelevante para o caso. Protesto negado. Foi aí, nesse momento de Chrono Trigger, que alguém jogando nos tempos atuais teve a ideia de criar Ace Attorney. E o professor Leighton. Não, o professor Leighton é de... é outra coisa. Aborto elétrico, né? Capital Inicial. O caráter de Chaco é fundamental para o caso. Nós não temos nada a esconder. Eu chamo a minha testemunha. Ela é uma garotinha que vai nos falar sobre o caráter do réu. O moço é legal. Ele achou o meu gatinho. Muito obrigada. Viram só? Esse jovem só merece uma... Esse jovem não merece uma medalha? Que tal, Chaco? Essa foi boa. Barão vermelho. Não pode crer. Pedra Letícia, brother. Quem aqui não conhece o Pedra Letícia? Baixa a mão. Nunca ouvi nenhuma música do Pedra Letícia. Eu só conheço dos stand-ups do... do cara lá. Esqueci o nome dele. Que é muito engraçado os stand-ups dele. Que é que você já roubou. Você já roubou alguma vez? Bora ver o que que... O que que acontece se eu falar sim e não. Sim. Vejam, ele admitiu que rouba. Não tem nenhum escrúpulo. O cara que eu comeu o lanche dele sem querer. Foi ele. Ele comeu o meu almoço na feira. Agora vamos mentir. Não, não sou ladrão. Na verdade eu não sou amigo não. Eu comi o lanche daquele cara lá sem querer. Não sabia que se eu apertasse ele já ia comer. Eu não lembrava. Ele está mentindo. Eu vou provar para vocês. O nome da música Teorema de Cartão. Foi ele. Ele comeu o meu almoço na feira. é isso o fabiano cambota isso mesmo registrei isso e roubou a comida de um pobre senhor de idade a questão aqui é motivo que motivo esse jovem teria para sequestrar a princesa mágia nenhum velhas virgens velhas virgens, caraca é simples, chingueiro chaco, a fortuna da princesa tentou, não foi? não, viado, tá doido tem certeza você realmente não foi tentado? isso é suficiente tem mais perguntas, meritíssimo secos e molhados está evidente que o meu cliente é uma pessoa nobre e honrada a defesa acabou juiz membros do júri se ele for culpado, fiquem à esquerda se ele for inocente, fiquem à direita inocente 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 inocente, quer ver? ah, curtinho inocente yes novas baianas tropicália mutantes 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 inocente yes júpiter maçã nunca nem vi inocente inocente olha aí, seus troços culpado ah, filho da mãe inocente, inocente, inocente ah pega não conhecia já temos um veredito o veredito é inocente mas se não houver mas se não houve sequestro houve pelo menos uma brincadeira de mau gosto por isso será punido com três dias de reposão na solitária cascaveletes mas levem-o perdi ele, cadê? sacanado não, esperem princesa o rei já já chega, querida mas pai por favor comporte-se como uma princesa até a realeza precisa obedecer as leis deixe o resto com o chanceler e esqueça o que aconteceu na cidade vamos indo mas esqueça o que escrevi a marchinha psicótica de Dr. Seu o que é que é que é que é? o que é que é que é que é um 3mg chaco a justiça Surtas e as cultas Tudo bem São Jorge Cara, vocês são um culto demais, assim, um culto pra caramba, vocês conhecem muita banda, tá maluco. Tô me sentindo no nome das cavernas. Este terrorista tentou subverter o nosso reino. Ele foi considerado culpado e deverá cumprir sua sentença. Então esse é o monstro que tentou, que sequestrou a princesa. A execução ocorrerá em três dias, não tire os olhos de cima dele. Execução? Estranho. Estranho. Não me lembro de terem mencionado uma execução. Por quê? Como ousa me questionar? É que o papelado ainda deve estar preso na burocracia, idiota. Entendido, senhor. Guardas! Temos. 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 nada como o momento épico dos cascaveletes no programa da Angélica Ah tá, eu quis, nem sei a melodia dessa música Eu quis comer vocês com as cascaveletes Deixa eu me lembrar disso, vai, isso é épico demais Tá, tá E aí Ai, velho, que loucura, brother Tô olhando nos olhos dela, repetindo, eu quis comer você Tem que ver entrevista de um matador do passarinho da Skylar Que loucura, velho, tá doido Desivindo em pontos de mágica recuperados Tava tão chapado que até dormiu, não deu decrevista, caramba Um dia para execução Aí, ó, o modo de salvar automático que tinha no jogo Esse aqui, mete manual É o máximo Calha a boca Calha a boca Então é assim, vou te mostrar quem mandar aqui Abra a cela Isso aqui é só dinheiro Ah, isso aqui é só dinheiro E finalmente o dia chegou Vamos levá-lo para execução Execução, Arara Venha Venha Bobichaco Ah, isso aqui é só Family Ah, isso aqui é só dinheiro Ah, isso aqui é só dinheiro E aí 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 Nós já fizemos nós já fizemos a vida de lá E quais são suas últimas palavras e ele é mudo amigo Nem Poder falar nada Viu Viu sim Chaco 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 eu vim salvar você Que é Isso aí Seu pior pesadelo Leigan Tome isso idiotas Toma caramba Então o que acharam no meu zonker 38 Panacas Panaca Olha que maravilha Clássico palavrão PG-13 Diretamente da década de 90 Rápido Vamos sair daqui E aí Era um medo Caralho Olha uma armadura Ele desmaiou E aí Não dá para saquear as coisas dele Que pena Vamos salvar esse mané aqui Socorro Por que não soltar ele Espero que ele não seja Nenhum Hannibal Lecter Ah Muito obrigado Eu sou Fritz Meu pai tem uma loja entrou-se Apareça lá algum dia Ainda bem que ele não é Não dá para sair Não dá para sair Candidão Tá bom Vou ter que passar por aqui para pegar as minhas armas, eu acho que as minhas armas estão comigo. Ah não, ele está equipado com as armas dele. Eu sei que as armas eram tiradas dele, não lembrava mais disso. Pare aí mesmo! Bota pra cima, saudadinho! Tchau! Saúde! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto